Invocando a proteção de Deus, em nome da sociedade matogrossense, eu declaro aberta esta segunda reunião ordinária da Câmara Setorial Temática que trata da moradia popular no Estado de Mato Grosso. Já conosco aqui, composta a mesa, o doutor Werner Santos, presidente do MT-PAR, que é o organismo estatal responsável pela política habitacional do Estado de Mato Grosso. Também conosco, o promotor de justiça, o doutor Carlos Eduardo Silva, que acompanha esta temática na capital já há vários anos. Também conosco aqui, o presidente da FEMAB, Walter Arruda, Reginaldo Amorim, que é o relator da Comissão Setorial Temática da Moradia Popular, Rudinei Marcelo, superintendente de Habitação da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso. A senhora Isa Pisa, advogada e representando o Intermato nesse ato. Quero agradecer a presença também do deputado estadual, eterno deputado estadual José Lacerda, que preside a Câmara Setorial Temática da Apicultura aqui em Mato Grosso. Do secretário de Planejamento de Chapada dos Guimarães, Aislan Galvão. Cadê ele? Obrigado pela presença, Aislan. Da senhora Daniela Marques de Oliveira, do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. Cadê a Daniela? Obrigado, Almeida. Marques de Almeida. Obrigado, Daniela. Cleonice Neres, do Movimento Objetivo Desenvolvimento Sustentável. Obrigado, Cleonice. E do Giliar Beltrán. Beltrán, superintendente de governo da Caixa Econômica Federal. Obrigado, Giliar. A Caixa já está representada aqui pelo Marcelo. Muito obrigado pela presença. Hoje foi marcada essa sessão para as 14h30. E a pauta principal é a apresentação por parte do governo do Estado dos programas de moradia popular no Estado de Mato Grosso. E depois nós vamos debater esse tema. Mas vamos passar aqui a nossa visita. O Werner e eu estivemos com o Reginaldo na última semana lá no município de Lucas do Rio Verde. Fomos recebidos lá pelo vice-prefeito, pelo Márcio, pela primeira-dama, dona Janis, que nos repassou essa documentação, que eu quero que fique registrada aqui nos anais. Aqui é a lei municipal que criou o programa municipal de subsídio-habitação. Lá chama Ser Luverdense Habitação. Então, a prefeitura de Lucas do Rio Verde tem um programa de habitação, que leva o nome de Ser Luverdense Habitação, que tem a finalidade de proporcionar o desenvolvimento econômico do município, a promoção do direito à moradia, a geração de emprego e renda, a melhoria das condições de habitabilidade e qualificação dos espaços urbanos, promovendo qualidade de vida à população do município de Lucas. E esse programa foi legalizado. É a Lei nº 3.634, de 18 de dezembro de 2023. Então, há um programa lá. Esse programa, ele basicamente estabelece parcerias com o governo estadual e o governo federal para ampliar a oferta de moradias à população de baixa renda. Cabe à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, através de um fundo municipal de habitação em Lucas, autorizar aporte financeiro de até R$ 10 mil por unidade habitacional, a título de subsídio complementar a fundo perdido para empreendimentos dos programas. A autorização descrita no capo desse artigo fará, ficará condicionada a aprovação pelo Conselho Municipal de Habitação. Então, o município tem um conselho também. É a lei que cria o programa Ser Luverdense Habitação. Em seguida, no dia 27 de fevereiro do corrente ano, uma nova lei autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar os imóveis que menciona. Autoriza a Prefeitura a alienar aos beneficiários do programa habitacional municipal. Sonho meu, etapa 1, 107 lotes não edificados, situados nos loteamentos Jardim Primavera 2 e Jardim Amazônia 2, de propriedade do município. A lei também autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar aos beneficiários do programa habitacional municipal. Sonho meu, etapa 2, 180 lotes não edificados. Os lotes terão metragens variados entre 161 metros quadrados a 180 metros quadrados, contendo toda a infraestrutura, asfalto, passeio público, iluminação, rede de água e esgoto. Todos os valores serão pagos ao Fundo Municipal de Habitação, mediante emissão do DAN, parcelados em 10 anos, 120 parcelas. Todos os valores serão pagos ao Fundo, e cada lote custará R$ 80 mil. Os beneficiários terão prazo de empolgamento de 180 dias, a contar da assinatura do instrumento de aquisição, para dar início à execução da obra, a obra e a casa, conforme projeto escolhido. A Prefeitura sugere dois modelos arquitetônicos. Fica proibida a venda, aluguel, doação do lote, pelo prazo de 10 anos. Os imóveis alienados terão isenção do ISS-QN, isenção do ITBI, isenção temporária do IPTU, isenção de alvará de construção, taxas de aprovação de projetos, isenção de auto de conclusão a bits, e de certidões para o terreno adquirido, até o período termo de cada obra. E aqui está também um outro documento, que é um edital de inscrição para a seleção de candidatos interessados na aquisição dos lotes subsidiados. Então, basicamente, eu falei das condições desse programa de loteamento, mas nós vimos também, doutor Werner e o Reginaldo, que fomos juntos, nós vimos também o programa Ser Família Habitação, já na fase final, quase já pronta a entrega de 50 casas, muito bonitas, por sinal, parece-nos que foram construídas por detentos, por presos. Usou-se mão de obra de detentos. Já está na fase final, já tem mais de 40 casas prontas, pintadas, mais 30, 40 dias, devem ser entregues. É um programa Ser Família Habitação do Governo Estadual. E também fomos visitar um programa Minha Casa Minha Vida com 1.536 apartamentos. Apartamentos, doutor Carlos, na média de 43 metros quadrados, cada um. Então, nós vimos os três modelos. O loteamento popular, da prefeitura, ela não dá terreno, ela vende. e você é obrigado a construir em um ano, se não construir em um ano, deputado Zé Laceda, perde, tudo amarrado em lei. Nós vimos o programa Ser Família Habitação, já às vésperas de entregar 50 casas, é um programa do Governo Estadual, e vimos um programa Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, tem dinheiro do Estado, tem dinheiro da Prefeitura, e tem dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal. Então, lá tem os três modelos. Loteamento, lote que varia de 161 metros quadrados a 180. Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Governo Estadual, com a Prefeitura, e também o programa do Governo Estadual, Ser Família Habitação, já concluindo as primeiras 50 casas. Se tiver na pontinha da agulha, as imagens aí, por gentileza, pode, 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 pode passá-las. Pode encher a tela. Esse rapaz de camisa quadriculada à esquerda é o vice-prefeito, é o Márcio, ele é o vice-prefeito, o prefeito não estava. Aqui em Lucas, além dos programas de Casa Popular, de apartamento, e a prefeitura também lança o loteamento popular. Esse é um loteamento que foi lançado agora no primeiro semestre, onde o beneficiado já recebe o lote de 160 a 180 metros quadrados. Nesse lote já tem água, energia elétrica, rede de esgoto e asfalto. Ele tem um ano de carência e a partir desse ano com a casa construída por ele, ele começa a pagar as prestações. São 120 prestações, 10 anos para quitar o seu financiamento. É isso aí. Parabenizar o prefeito Miguel, o vice-marcid, ao Alain, e agradecer você também pela parceria, mostrar essas ações do governo do estado em parceria com a Assembleia, deputado Wilson, para todo o estado do Mato Grosso. Deputado, aqui a demonstração da importância das parcerias entre município e governo do estado. A gente tem avançado muito na parte nacional por conta das parcerias e pela dificuldade de muitas pessoas em não poder comprovar a renda, que nós entramos com os loteamentos. Mas loteamento, como o senhor bem citou, com toda a infraestrutura, com prazo para a pessoa pagar e com critérios sociais. Tempo de moradia, casado, filho, eles têm filho na pai. Então, desta forma, a gente consegue atender as demandas do nosso município. atender esse forte crescimento nosso. Ok, então nós vamos passar agora. Quero também agradecer a presença de todos e de todas e convidar aqui para a mesa, arrumar uma cadeira aqui, para o Euclides Santos, José Euclides Santos, filho de Pochorel. Ele virou prefeito de Poconé várias vezes, foi vereador. hoje ele é o superintendente do programa de regularização fundiária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Esse homem hoje anda mais do que má notícia. E o cabelo dele não fica branco, por isso que eu fico besta de vez, Aracarda. Depois você senta com ele, toma um café para saber como é que é essa mágica. Se é Bocaiúva lá, Chateau Bar do Pantanal. É, Cris. Parabéns pelo trabalho sensacional que você tem feito aqui, representando a Assembleia em parceria com o Governo do Estado. Então vamos ouvir agora a apresentação do nosso presidente da MT Par, o Ernest Santos. E só comunicando que nós vamos fazer mais duas visitas. Uma a Rondonópolis, que tem programas também interessantes da própria Igreja Católica, lá com o Padre Lothar. Há muitos anos a Igreja construiu mais de mil casas em Rondonópolis. Temos um programa municipal, temos Minha Casa Minha Vida, temos também o Ser Família. E depois nós vamos ao polo de Arenápolis, Denise, Nortelândia, que é um polo bem diferente de Rondonópolis e Lucas, que são cidades bem estruturadas, com uma arrecadação gigantesca. Nós queremos ver o que é que esses municípios extremamente carentes como Alto Paraguai, Nortelândia, Arenapo, Nova Marilândia, o que é que eles têm feito, ou pelo menos tentado fazer nessa área da moradia popular. Tá bom, gente? Então, com a palavra, o presidente do MT-PAR. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o deputado Wilson, o doutor Carlos, em seu nome, cumprimentar toda a mesa e aos presentes. O Ser Família Habitação, no qual é conduzido, é uma parte dele pela MT-PAR, outra parte pela CETASC. nós vamos poder falar um pouco aqui do que nós temos a oportunidade de contribuir. A Vanessa, que é a coordenadora do programa lá na MT-PAR, ela vai estar fazendo uma apresentação e depois a gente ficar aberto aqui para as perguntas. Boa tarde a todos presentes. Nós fizemos aqui um resuminho de tudo que a MT-PAR tem atuado com relação à habitação do governo do Estado. Pode passar, por favor. não sei se todos sabem, mas a MT-PAR é uma empresa 100% subsidiada pelo governo do Estado, executora de recursos públicos. E um dos objetivos do programa é atuar na habitação do Estado, podendo atender famílias com renda bruta familiar de até R$ 8 mil. A ideia é atuarmos também tanto em empreendimentos com áreas públicas quanto privadas. E é um alinhamento dos programas do governo federal, o estadual, que é o Ser Família e Habitação, e possibilitando também que os municípios possam colocar subsídios financeiros ou por meio de áreas públicas. O programa ele visa é o primeiro programa estadual do país que foi construído alinhado com o programa do governo federal do Minha Casa Minha Vida. Inclusive, os subsídios são aportados conforme as faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida, sendo R$ 20 mil para famílias que ganham até R$ 2,640, R$ 15 mil para famílias que ganham de R$ 2,641 a R$ 4,400 e R$ 10 mil para famílias do faixa 3, que são famílias com renda bruta de R$ 4,401 a R$ 8 mil. E é interessante que todos saibam, inclusive deputado, o site do MTPAR, por sermos os executores do programa Ser Família e Habitação na modalidade de entrada facilitada, ele é um site que está todo preparado, nós temos cartilhas, é lá que o cidadão encontra o sistema de cadastro do Estado que chama o SEAB-MT que foi lançado em novembro do ano passado e assim, nós técnicos fizemos um esforço muito grande para que esse site e essas informações estivessem acessíveis a todos os cidadãos. E fazendo assim, aproveitando a oportunidade, nós atuamos, nós recebemos ligação dos cidadãos para tirar dúvida, nós também contactamos os cidadãos via WhatsApp, via e-mail, então temos uma equipe lá à disposição para tirar dúvidas, para quem tem dificuldade de escrever, falamos por telefone e respondemos o WhatsApp de todos. Esse aqui é o fluxo do cidadão, parece muito grande, porém o cidadão ele atua ali basicamente em três áreas. Ele realiza o cadastro no SEAB, o Sistema Habitacional de Mato Grosso, e quando tem empreendimento disponível no município, ele manifesta o interesse naquele determinado empreendimento. Com essa manifestação de interesse, ele recebe, é emitido um documento no próprio sistema que convida ele para ir até o plantão de vendas daquela determinada construtora. E ali ele já tem todo um contato com o privado, onde ele vai deixar seus documentos, suas referências comerciais, telefones e tudo mais, para que um correspondente caixa vinculado e escolhido pela construtora possa fazer todo o trâmite de análise de crédito. Depois disso, o cidadão retorna para sua residência e o privado, a construtora, junto com o correspondente bancário, ele inicia esse processo de análise de crédito, que é tudo feito via sistemas, óbvio, os sistemas próprios da caixa, quanto o SEAB IMT também. E aí o cidadão tem o crédito aprovado, na sequência a caixa via SEAB IMT solicita o subsídio para o MT PAR, a gente faz uma análise, a única verificação que o Estado faz é para ver se o cidadão possui ou não certidão negativa estadual, você faz PGE, e dessa forma a gente aprova o subsídio conforme a renda do cidadão, estando faixa 1, 20 mil, faixa 2, 15 mil e faixa 3, 10 mil reais. Na sequência vai para uma conformidade da caixa e estando ok o cidadão está apto para assinar o contrato. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a caracterização do público que fez o cadastro no SEAB. Então a gente... Pode passar. Então só para deixar claro, o cadastro ele é autodeclaratório, então o cidadão ele entra lá e diz qual que é a renda, a composição familiar, toda a autodeclaratória. O sistema ele foi disponibilizado para o cidadão em novembro de 2023 e nós tivemos um crescimento até o início do mês 6 de quatro vezes a quantidade dos cadastrados no primeiro mês. Hoje a gente já tem mais de 70 mil famílias cadastradas. O perfil do público cadastrado que a gente tem percebido é que a maioria do sexo feminino, as famílias são chefiadas por mulheres e essas mulheres, grande parte delas, cerca de 24%, são atendidas pela lei Maria da Penha. 56% moram em locais sem rede de esgoto, 29% sem coleta de lixo e 4% informam que moram na sua casa própria, porém não têm titularidade. 84% das famílias cadastradas têm até 44 anos de idade. Ali a gente vê também falando do perfil das pessoas que estão tendo interesse de comprar casa própria. A gente vê ali 26% que têm de 18 a 24 anos. Então as pessoas estão despertando esse anseio já bem jovem. Dessas famílias que se cadastraram no SEAB, a maior parte delas, que é 65%, possui renda com menos de 2.640. Então a maioria estão ali enquadradas no faixa 1. Com relação aos empreendimentos que nós temos já disponível no programa, consequentemente no SEAB MT, nós temos 27 empreendimentos disponibilizados. Eles estão localizados em 10 municípios, sendo eles ali Cuiabá, Varzea Grande, Juína, Lucas, Primavera, Campo Verde, Nova Mutum, Nova Canã do Norte, Sinop e Rondonópolis. Já foram disponibilizadas mais de 3 mil unidades, sendo 2 mil já comercializadas. Então nós temos já 2 mil famílias que foram atendidas, que receberam o subsídio do governo do Estado. Então, só reforçando, temos 58% das unidades que foram disponibilizadas já com o subsídio concedido. Ali é um status da disponibilidade dos empreendimentos por município. Volta um pouquinho, por favor. Observando esse mapa, para a gente começar a acreditar, confiar e poder ver que o programa Ser Família e Habitação na modalidade de entrada facilitada, ele não foi pensado apenas para atender poucos municípios. Ele é estruturado para que todos os municípios do Estado possam ter empreendimentos nos seus em todas as localidades. Ali vocês podem verificar nos pontinhos verdes que são empreendimentos potenciais, ou seja, a gente já tem construtora que está comprando área, ou tem município que já destinou área pública por lei, então, em breve, esses pontinhos verdes estarão vermelhos, se Deus quiser, com empreendimentos novos. Pode passar. E aqui é um pouquinho da característica do público que já foi atendido. já temos mais de duas mil famílias que foram atendidas. Uma observação, o CIAB-MT foi disponibilizado em novembro do ano passado, só que, antes disso, a gente já executava esse programa de outras formas, inclusive por meio de convênios com os municípios. Como vocês podem ver, começou ali um pouco menor, começamos a viabilizar empreendimentos em municípios menores, empreendimentos menores, e agora ele deu uma certa alavancada. Lembrando ali que o mês 6 está com um quantitativo baixo, porque a gente extraiu essas informações no dia 6 de junho. Esse mês, a gente acredita que vai passar o mês 4 em subsídios disponibilizados. Pode passar. Então, aí um pouquinho das informações do perfil das famílias. 61% são mulheres. Dessas mulheres, elas declaram que são chefes de família. Lembrando que aqui são as informações autodeclaradas e certificadas pela Caixa, porque nessa etapa aqui a Caixa já analisou o crédito, já analisou o perfil de todas elas. 24% são da 61 a 24 são atendidas pela Maria da Penha, 50% hoje não possuem rede de esgoto, 30% não possuem coleta de lixo. E 94% dessas famílias possuem até 44 anos. Uma informação bastante relevante aqui para a gente é que a renda média, aqui a gente fez uma separação por subsídios, como vocês podem ver, a renda média de quem ganha ali, de quem recebe 10 mil, é aproximadamente 5.500, quem ganha, quem recebeu 15 mil, está com uma renda de 3 mil e pouco, e 20 mil, aproximadamente 2.300 reais. Aqui, esse gráfico, ele não está tão, assim, ainda não está tão forte o percentual de execução, porque era um dos maiores desafios, deputado, inclusive do governador, era de que forma que nós íamos conseguir beneficiar mais famílias do faixa 1, ou seja, aquelas famílias que têm uma renda menor. E o próprio mercado, o próprio Estado, o próprio comércio, ele tem apresentado para a gente um número muito mais surpreendente do que a gente pensou no início do programa. Mais de 60% das pessoas beneficiadas estão no faixa 1. Então, são famílias que ganham ali até 2.640 reais. Aqui está um detalhamento pelos percentuais conforme o subsídio. Então, as famílias que ganham o subsídio de 20 mil são esses do faixa 1. Vocês podem perceber ali que a quantidade roxinha é maior. Um outro detalhe que talvez impactou um pouquinho negativo esses dados. Juini e Lucas do Rio Verde foram executados com o subsídio de 15 mil reais, porque era o formato do convênio antigo. Então, as famílias, sendo ela faixa 1, 2 e 3, naquela época recebiam 15 mil. Com a regulamentação da lei estadual que instituiu o programa Ser Família, ela delimitou os subsídios por faixa de renda. Até agora, a gente já aportou um contexto também interessante. Nós temos um contrato administrativo junto à Caixa Econômica para executar 20 mil unidades e dessas 20 mil unidades nós já repassamos, que é um total de 350 milhões, nós já repassamos para a conta da Caixa 175 milhões. Desses 175 já foram executados 32 milhões. E aí está conforme mês. Aqui, só para vocês terem ideia, Cuiabá foi o município que mais recebeu, onde as famílias mais receberam subsídio, claro, proporcionalmente, Várzea Grande, Lucas e Primavera. Pode passar. E é isso. Mais uma vez, só reforçando, o site TMT Par, ele tem todas as informações necessárias para o cidadão, inclusive, a gente convida as famílias interessadas para estar acessando e também fazer o cadastro no CEAB-MT, que é o meio que o Estado tem para conhecer a demanda. Então, é basicamente esse o programa que foi construído para fomentar o setor de habitação, deputado, gerando mais empregos, dando condições para que as pessoas tenham oportunidade de adquirir a casa própria e o governo do Estado entrando com subsídio. Mas deixo em aberto as perguntas, as dúvidas, para que a gente possa responder, caso tenha. Quero registrar também conosco a presença da Joelma, ela é secretária de junta da Secretaria Municipal de Habitação aqui da capital. Na próxima reunião vai fazer também uma exposição para todos nós aqui do que a Prefeitura de Cuiabá também tem feito na área da moradia popular. Doutor Werner, quero fazer uma pergunta ao senhor. Aliás, duas. Parece-me que a CINFRA também tem um programa habitacional para a faixa zero, né? O senhor teria condição de nos trazer algumas informações sobre esse programa da CINFRA? Sim. Só justificar a CINFRA em alguns empreendimentos que estavam abandonados há muito tempo, que é do Minha Casa Minha Vida faixa 1, do FAR, a Marinette está aqui, o Rodinei, os Nico Baracate que tem por aí, que todo mundo tem conhecimento. Muitas empresas elas tinham abandonado, outras não conseguiam mais terminar e o governo do estado através da CINFRA fez o aporte para que esses empreendimentos fossem terminados e entregues. Já algo em torno de 40 milhões de reais o governo do estado aportou na Caixa Econômica, alguns já foram entregues aqui em Cuiabá, em Sinop, quinta-feira vai ser entregue outros, não é, Marinette? Barra do Gar são 1.400 unidades, lá uma polêmica danada, a empresa sumiu do mapa, uma dificuldade, começaram as casas e não terminaram, e o governo do estado aportou o recurso e conseguiu, em parceria com a Caixa Econômica, estar continuando a obra para entregar, mas só lá são 1.400 unidades. e esse recurso foi aportado através da CINFRA. Outro programa que a CINFRA está tocando junto com a CETASC, esses são para as pessoas do Cade Único, onde a CINFRA entra com material e com a mão de obra e os municípios licitam e constroem as casas. São 3.200 unidades que estão sendo construídas nos municípios, mas esses são para pessoas exclusivas do Cade Único. do faixa zero, podendo contribuir um pouco com as informações do estado são essas. Mas o que está andando a passos largos hoje é esse o Minha Casa Minha Vida com o ser família e habitação, onde o estado entra com subsídio. Esse aí realmente está dando muito trabalho pelo volume que está tendo lá na Caixa Econômica, não é, Marinete? Graças a Deus as famílias estão se cadastrando e está sendo aprovado muito cadastro se está chegando o senso comum. Ok. Então a gente abre aqui aos questionamentos, às perguntas. Doutor Carlos, nós vamos concentrar agora para a gente exaurir esse tema ser família e habitação do governo do estado. Não é todo dia que nós temos o privilégio de receber a presença aqui do presidente do MT Parque. Tem outras atividades, está mexendo com logística, com ferrovia, com duplicação da 163, do novo parque Mato Grosso, tudo isso está dentro do MT Parque. Não é só habitação. Eu sei que não é fácil tirar de lá uma tarde inteira, a agenda dele não é brincadeira, então se a gente puder concentrar agora os questionamentos a esses programas do governo estadual, vamos fazer essa concentração. Depois nós vamos convidar também a CINFRA para que compareça aqui para prestar também informações mais detalhadas sobre a conclusão dessas milhares de casas em parceria com a Caixa Econômica Federal. Doutor Carlos Eduardo. Não, é colocar que a gente, nós temos uma comissão de moradia no Ministério Público que tem mantido um diálogo muito interessante com o governo do Estado, com a MT Parque. A nossa preocupação no início sempre foi de garantir o mínimo de qualidade habitacional e a gente percebe que esse programa ele preza também pela qualidade das unidades. Dizer que o governo do Estado também tem sido bem flexível nos critérios de elegibilidade do programa e isso é importante. Mas o mais importante disso tudo é que haja essas parcerias com os municípios, que os municípios também se abram para essas parcerias. O governo do Estado às vezes fica buscando essas parcerias com os municípios, porque só o governo do Estado não consegue tocar o programa sem que o município efetivamente participe. Já que são, nós temos um problema fundiário sério de áreas do governo do Estado. Parece-me que foi mencionado que vocês estão fazendo esse levantamento de áreas públicas do governo do Estado e isso tem barateado consideravelmente a implementação desses empreendimentos. Se você pudesse colocar um pouquinho para a gente esse trabalho que vocês estão fazendo. O governador pediu que a gente fizesse um levantamento junto ao Intermart das áreas públicas que tem em Cuiabá e Varja Grande e foram detectadas algumas, cada uma com um tipo de problema diferente, deputado Wilson. mas, em parceria com o Tribunal de Justiça, a gente já conseguiu liberar duas áreas importantes, uma aqui pertinho, são 1.500 metros daqui do palácio, para 1.300 apartamentos e outra em Varja Grande, que era da Impaer, para mais 700 unidades. Então, o Estado entrará tanto com a área quanto com o subsídio vai fazer uma chamada pública para selecionar uma empresa para construir apartamentos com infraestrutura completa e que, acima de tudo, as pessoas tenham qualidade de vida pagando bem menos do que é um aluguel hoje. Então, essa parceria já tem dado certo aqui em Cuiabá, doutor Carlos, e agradecer ao senhor pelo empenho, a dedicação em estar contribuindo com a transparência desse projeto aqui no Mato Grosso. deputado Zé Lacerda, com a palavra. Por favor, o microfone. Deputado, a pergunta é bem direta para o nosso presidente do MTPAR. Como a questão da habitação pela nossa Constituição, ela é um tripartite Estado, União e Município, eu pergunto a vossa excelência se tem feito algum convênio com o SPU, que tem vários terrenos urbanos que poderiam, de repente, ser repassados ao MTPAR nesse conjunto. Agradeço, deputado, a pergunta. Nós não temos nenhuma parceria com o SPU, mas agradeço a sugestão. vamos fazer o levantamento, ver a possibilidade. Num primeiro momento, a gente fez uma chamada pública com os municípios que têm áreas públicas para fazer a parceria. 27 municípios se disponibilizaram já com áreas públicas ou se estão adquirindo, mas vamos procurar outras parcerias também que visem a habitação popular. Walter Arruda, depois Emílio de Souza. Boa tarde, doutor Wanner, boa tarde, deputado Wilson, nosso promotor Carlos Eduardo, externar aqui o respeito por todos. Eu gostaria de estar mais uma vez frisando, doutor Wanner, as parcerias com as entidades, para que possa estar dando oportunidade a cada uma dentro do seu município, trabalhar segmentado a questão da moradia. E o senhor falou aí, eu vi a apresentação da técnica, como que vocês estão, esses mutuários, essas famílias que foram beneficiadas, quem mantém o controle social para saber para quem está sendo entregue essas moradias? Eu sei que na minha casa, na minha vida, identidade, tem a CAO, a CRE, e eles fazem o controle social. Quem fica responsável para saber quem é que eu estou vendo aqui, PNS, eu quero saber quem é que está mantendo o controle social, quem é que contempla as famílias que estão sendo beneficiadas por esses programas. Doutor Walter, obrigado pela pergunta, mas a importância do programa Ser Família e Habitação é justamente esse, a transparência para que as pessoas, qualquer cidadão que se encaixe no Minha Casa, Minha Vida, ele terá direito a ter a moradia própria. então não precisa ser A, ser B, ser parente de A ou de C. Se tem um programa do governo federal, que já é um programa social, e a pessoa se encaixa ali dentro dos critérios, não somos nós que vamos excluir ninguém. Então, é autodeclaratório, cidadão tem a renda, ali tem emprego comprovado, ele vai ter o direito, como qualquer cidadão matogrossense, como qualquer cidadão do Brasil tem direito em participar do Minha Casa, Minha Vida. Agora, quanto às entidades, eu tive a oportunidade de participar do Entidades quando fui prefeito em Nova Marilândia. Não foi um bom resultado naquele tempo, porque a maioria das pessoas sabem que o governo federal naquele momento não repassou o recurso, e muitos empreendimentos ficaram sem terminar, como é o caso aqui que está sendo dito de alguns municípios, e há uma preocupação nossa hoje de começar a habitação e não poder terminar, em vez de você gerar uma expectativa, você criar um pesadelo. O Minha Casa, Minha Vida, você tem a garantia que tem o dinheiro que a empresa vai fazer, vai receber, e que o cidadão vai ter o direito à casa própria. A entidades, nós não temos parceria, mas se tiver a garantia que tem o recurso para começar e terminar, eu tenho certeza que uma boa conversa da Assembleia Legislativa e o governador Mauro Mendes, a gente consegue também viabilizar o subsídio. Mas nós temos que ter a certeza que tem o dinheiro para pagar a conta. Com a palavra, Caixa Econômica, que daí. Tudo bem? Wilson, agradecer mais uma vez o convite, em nome da Dayana, nosso superintendente de rede, ela está em Brasília hoje, não pode comparecer, mas mandou um abraço. Em nome do Ener, todo o dispositivo, e cumprimentar a todos aqui. Só para esclarecer, eu vou falar de uma questão mais técnica, para não haver confusão. O Minha Casa Minha Vida, ele passa por três faixas. Faixa 1, faixa 2, faixa 3. Existe uma confusão, porque se confunde faixa 1 renda com faixa 1 imóvel. O faixa 1 imóvel, ele, quando as entidades, o FDS, através do FDS, o FAR, ou agora o nosso Minha Casa Minha Vida Rural, eles são para imóveis faixa 1, desculpa, são para imóveis faixa 1 para pessoas com renda dentro do faixa 1, ou seja, pessoas que recebem até 2.640, elas têm direito a tentar um imóvel. Esses imóveis, basicamente, são, eu vou usar um termo aqui um pouco mais chula, mas são aqueles imóveis doados. Não são, o ser família não contempla na modalidade que foi explicada aqui, o faixa 1 imóvel. Ele contempla o faixa 2 e o faixa 3, ou seja, são imóveis que são adquiridos, as pessoas são comercializadas. Os imóveis, eles fazem parte do programa Minha Vida, faixa 2, faixa 3, e eles são comercializados para quem tiver interesse, ou seja, vão efetuar uma compra e o governo do estado vai entrar com uma parte do subsídio, o governo federal já entra com uma parte desse subsídio, a gente tem doação de terreno, que também auxilia nessa somatória toda, e a gente tem o financiamento da caixa, que é, basicamente, a gente, em torno de 70% do valor é financiado pela caixa econômica através do governo federal, do qual nós somos um braço. Então, quando a gente está tratando o faixa 1, a gente teria que falar, e aí aprofundar um pouco mais, Wilson, porque a gente está falando daqueles imóveis, eles obedecem a um regramento diferente. As propostas, elas têm um prazo para ser colocadas, após esse período a caixa faz uma análise, é encaminhado lá para o Ministério da Cidade para que ele faça a seleção dos imóveis. Então, assim, para terem uma ideia, dentro do estado do Mato Grosso, a gente foi contemplado com 2.531 unidades do FAR, a gente tem aí 82 empreendimentos, mais de 3 mil unidades do PNHE, o antigo PNHE, hoje o Minha Casa, Minha Vida Rural, e do FDS, que as entidades costumam, aqui no Mato Grosso, a gente não teve nenhuma entidade credenciada a ponto de poder se habilitar para fazer essa aquisição. A gente está conversando com a entidade já para tentar, o seu imírito está aí, para tentar credenciar, e aí a gente está falando do programa Minha Casa, Minha Vida, faixa 1, para pessoas que recebem até 2.640 reais. Isso não impede que essas pessoas façam aquisição de imóveis, de imóveis que estão dentro do faixa 2 e faixa 3. Então a gente está falando aí faixa 2 em torno de 190 mil reais dentro do Estado, é a média, Cuiabá é um pouco mais, ele é delimitado pelos municípios, quantidade de habitantes, e o faixa 3 até 350 mil reais. E o faixa 3 obrigatoriamente a pessoa precisa ter renda entre 4 e 401 até 8 mil reais. Espero ter contribuído, acho que é um pouquinho mais técnico, mas... Eu quero perguntar, Marcelo, e para o faixa 0, aquele que não tem condições de nada, ele não tem condições de adquirir, qual é o programa que a Caixa tem? O faixa 0, Wilson, é o faixa 1, é o que a gente chama de faixa 1. São aquelas pessoas que recebem ou o BPC ou mesmo o Minha... São... Isso, eles não pagam parcela. Então, são pessoas que basicamente recebem. Quando a gente está falando do Nico Baracate, do Colinas, que a gente tem... O Colinas também está pronto aqui em Vargas Grande, mil unidades, foram retomadas com a ajuda do Estado e a porte do FAR, essas pessoas vão basicamente receber esses imóveis. nós temos hoje no Estado em torno de 3.800 unidades sendo retomadas já e temos ainda parados aqui quatro empreendimentos com somatório total de 1.599 unidades. Três em Vargas Grande e um em Cuiabá. Essas pessoas, elas vão basicamente receber. Quando pagam, pagam um valor muito pequeno, é um cálculo matemático que é feito até 1.320, é 10%. Depois tem uma escala, mas acho que não cabe aqui. e esse é o faixa 1 ou faixa 0, como está posto pelo programa Minha Casa Minha Vida. E aí a gente entra no Ser Família, que vai contemplar o faixa 2 e o faixa 3 para a aquisição desse imóvel. Bom, então, só para esclarecer. Então, há um programa do governo federal que eu chamo de faixa 0, mas, na verdade, é o faixa 1. É para a família, não é pessoa, é para a família que ganha até 2.640. E isso tem, aí é direto com a caixa, não é? Direto do governo federal. E, doutor Werner, no governo do Estado não há essa clientela, não é? O governo do Estado é a partir da faixa 2, não é? É isso? Da CINFRA, sim. Da CINFRA, sim. Do Ser Família, que não. Você sabe explicar o da CINFRA? Sim, sim. O da CINFRA, o Estado entra com material, com o valor do material e a mão de obra que os municípios licitam e entregam tanto com a área e com a infraestrutura. Esse é aqueles 50 casas? Isso. Ah, tá. Esse não tem parcela. Tá ok. Ótimo. Walter, depois o Emílio. Eu não fui contemplado aí pela resposta do nosso dinâmico presidente na primeira pergunta em que eu fiz. Pode repetir, Walter? Dentro do Minha Casa, Minha Vida, nós temos essas seleções, o que nós chamamos carinhosamente de controle social, que é exercida pelo Conselho. Aqui no Estado, não tem, não existe o Conselho Estadual de Cidade, que é formado, e o Aislan sabe do que eu estou falando aqui, do Conselho Estadual de Cidades. E, até hoje, ele foi constituído por lei em Ampassan em 2009, 2010. E, até hoje, ótimo. O cidadão está aberto para que possa fazer as suas inscrições, autodeclaração, autodeclaração, mas eu posso ganhar R$ 10 mil, e fazer uma autodeclaração de que eu ganho R$ 2 mil, R$ 2.600. E aí, tem um controle que é por parte de segmentos organizados da sociedade em conjunto com o governo do Estado, em conjunto com instituições, e que nós precisamos, deputado Wilson. E aí, eu já falei com vossa excelência, eu sei o tamanho de comprometimento aí da sua, do seu governo, da sua, do seu gabinete com as sociedades. Então, nós temos que avançar nisso aí. Nós temos que fazer com que as coisas que são colocadas para a sociedade é aquele famoso um olho no gato e outro no peixe. É, ué! Eu aprendi aí a discutir controle social, diz que tinha um cidadão com uma melancia e dois cidadãos, doutor Carlos Eduardo, estavam brigando. Quem é que partiria primeiro a melancia? falou, não, eu vou partir a melancia, o outro falou, não, quem parte sou eu. Aí, até que, em determinado momento, Euclides, um virou para o outro e falou, espera aí um pouquinho, você parte a melancia, mas eu escolho o pedaço. E quem partiu, partiu certinho no meio. Então, há necessidade de a gente ter aí esse controle por parte, Oswaldinho, da sociedade. Está bom, doutor Walter, eu entendo a preocupação. Mas deixa eu só tentar traduzir aqui. Você está cobrando a instalação do conselho. E já há lei. Com certeza. Existe a lei. E também, também, eu quero informar, Werner, eu quero informar aqui a todos. Isso, isso, até porque eu já cobrei de vossa silência. Entendeu? Então, eu quero ouvir aqui, Werner, entendeu? Principalmente, nós temos agora, estamos no meio da Sexta Conferência Nacional de Cidades, que o governo do Estado, inclusive, já convocou e ela foi adiada, essa conferência, para que houvesse mais tempo, até pelo fato do Rio Grande do Sul iria ficar de fora. Então, nós temos que alinhar isso aí, doutor Werner. Presente, a sociedade está aqui. Maravilha, parabéns pelo posto. do funcionamento. Nós, quanto a MT Par, nós somos uma fomentadora de um programa habitacional. Nós não fazemos esse acompanhamento, porque o próprio programa do Minha Caça, Minha Vida, ele já, o foco é incluir as pessoas. Então, tem ali quem ganha até tanto, vai ter direito, quem ganha até tanto, vai ter direito a tanto. Então, o próprio sistema, ele já faz isso. E não tem como o cidadão falar que ganha dois e ganha dez, porque, quando ele chega no crivo lá da Caixa Econômica, se ele não tiver muito redondo, muito difícil, ele poder se encaixar num programa social, tanto do governo federal, quanto do governo do Estado. E o Ministério Público também acompanha muito de perto isso aí. E eu tenho certeza que, quem não andar na linha, vai sofrer as penalidades da lei. Verne, aquele sistema lá do Paraná que vocês trouxeram, queria que você falasse um pouco sobre ele. Isso, é um sistema que nós pegamos e adaptamos aqui, é um sistema da Coapar, é uma empresa igual a MTPar do Estado do Paraná, e é o que a Vanessa apresentou aí, onde qualquer cidadão, ele entra lá no site, ele se cadastra, ele coloca ali a faixa de renda dele, ele vai... Eles vão vir para Mato Grosso aqui fazer uma apresentação. Nós já temos aqui, em parceria com o governo do Estado, o senhor pode entrar no site da MTPar e vocês vão ter todo o acesso ao sistema que hoje é do governo do Estado. E o Ministério Público acompanha toda a seleção das pessoas, quem realmente está sendo beneficiado, quem não está, por que entrou, por que não entrou, mas o CRIV maior são as condições e os requisitos da Caixa Econômica Federal. Presidente, eu posso dar minha contribuição também? Presidente Wilson Santos. Claro, claro. Sim? Vai, Vanessa. Só para esclarecer, o estudo técnico social é necessário em empreendimentos do FAR, inclusive no Entidades, no Faixa Zero, em que são esses empreendimentos agora executados pelo Estado, junto com a CINFRA, que são, de uma forma bem rústica, de casas doadas. No programa Ser Família e Habitação, na modalidade de entrada facilitada, as famílias fazem a aquisição da casa própria. Então, elas precisam ter renda para que tenham possibilidade de adquirir. se eu compro a minha casa, não tem porquê o ente público vir fazer um acompanhamento técnico social da minha família. Por isso, essa distinção. E, quanto à minha fala de um sistema autodeclaratório, na etapa de cadastro do cidadão, ele é autodeclaratório. Mas, quando chega na fase da análise de crédito, quem nos declare, quem nos confirma a renda, a veracidade da renda e da estrutura familiar dessa família, é um empregado caixa, com o que representa, que tem fé pública, que declara o Estado. Olha, a família da dona Joana, ela declarou que ganhava R$ 2,5 mil, mas, agora que ela veio aqui para declarar a renda, nós verificamos R$ 2 mil. Kai, MT Par, você aprova um subsídio para a dona Joana declarando renda R$ 2 mil? Aí, nós fazemos a análise e aprovamos o subsídio, caso ela esteja com a certidão negativa do Estado. Então, em uma etapa do processo, ele é, sim, autodeclaratório, mas, em uma fase de liberação de subsídio, ele passa a ter sido verificado com fé pública pela Caixa. Vanessa, eu entendo aqui a pergunta do presidente da FEMAB, Walter, porque a gente anda muito esses residenciais, e a gente também ouve muito, olha, aquela família pobre não conseguiu, e este aqui que tem um carro, dois carros, três carros, conseguiu a casa. Como é que acontece isso, Wilson? Eu vou denunciar isto. Então, aí você fez uma fala que eu gostaria que você esclarecesse melhor, quer dizer que vocês estão vendendo a casa, por isso que eu insisto na chamada faixa zero. Vocês estão vendendo casas para famílias que ganham até R$ 8 mil, não é isso? no máximo até R$ 8 mil, então vai de zero a R$ 2,640, de R$ 2,640, R$ 0,1 até R$ 4,400, de R$ 4,400, R$ 0,1 até R$ 8 mil. Então, vocês estão vendendo essas casas com toda a infraestrutura, com água, com energia, com asfalto, com passeio público, iluminação, as pessoas estão comprando. Então, isso nunca ficou claro nos bairros. Antes de ir lá, o cara fala, o Zaldinho está aqui. Mas, poxa, eu estou há tantos anos na fila, cinco anos, dez anos aguardando, não sai para mim, sai para aquela pessoa. Eles falam de rica. Aquela pessoa é rica, tem carro, tem moto, não temos nada. Então, essas coisas precisam ser, na minha opinião, melhor explicadas. E só para esclarecer também, deputado, e finalizar, quando o cidadão faz a emissão do CCI, que é o comprovante de cadastro de interesse no CIAB, e ele fez o cadastro e aí surgiu um empreendimento novo, ele entra lá e manifesta interesse. Eu quero comprar uma casa nesse bairro. E ele manifesta o interesse e gera o CCI. O texto do CCI é igual para todos os cidadãos. E ali ele deixa muito claro. Senhor fulano de tal, do CPF tal, você manifestou interesse em tal empreendimento. Favor buscar a construtora para você ter informações, para fazer uma análise de crédito e tudo mais. Então, assim, até o documento ele é padrão para todos os cidadãos. em que é uma aquisição da casa própria. Ok, vamos ouvir agora o Emílio de Souza, que fundou e preside uma entidade social, depois o secretário de Planejamento de Chapados Guimarães, a Islan Galvão. Emílio, você tem até cinco minutos, está bom? Se quiser ficar de pé, Emílio, para que a câmera possa registrar a sua participação, tem que falar no microfone. Bem, gostaria de cumprimentar todos, dizer que a fala do Walter, ele já contemplou um dos pontos que eu iria questionar para o presidente do MTPAI, que é a questão, a nossa preocupação da criação do Conselho. Por quê? Porque, não havendo Conselho a nível do Estado, também em vários municípios, eles não se preocupam de criar também o Conselho. E nada mais é um Conselho de dar a oportunidade, inclusive, para poder divulgar mais o trabalho de vocês também. Por exemplo, o governo do Estado criou o site, em novembro, do 100 A Habitação. Onde as pessoas estão fazendo. Mas eu vejo, porque eu tenho um banco de dados de 70 mil famílias do Estado de Mato Grosso, que os nossos voluntários fiquem entrando em contato com eles para eles fazerem o cadastro. E, em nenhum momento, eu vejo em uma televisão, nas redes de comunicação, a divulgação pelo Estado. Eu vi, quando criaram a lei, a IPOCNH, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, colocaram na imprensa para poder divulgar. Mas, para poder fazer o cadastro de habitação popular, não vejo. Será se não querem alcançar a quantidade que tem de família no Estado de Mato Grosso, que não tem a casa própria? Esse fica uma pergunta, porque lá nas nossas comunidades, eles fazem essa pergunta para nós. Então, precisa que todos tenham acesso a esse cadastro no site, para que o Estado, para que nós, da comissão temática aqui, sabemos também a real situação. O IBGE traz um posicionamento. nós temos uma outra leitura de milhares de pessoas que não têm a casa própria. A meu ver, chega aproximadamente 400 mil famílias. Agora, 70 e poucas mil famílias só que fez de novembro até agora, é por falta de divulgar. Então, é importante a criação do conselho, sim, que está adormecido. A lei foi criada em 2010 e está adormecido e precisa de nós retomar para criar o conselho estadual de habitação. Uma outra questão também que eu iria perguntar com referência à fala do Ilson, lá de Lucas do Rio Verde, que o lote está 80 mil reais em 10 anos para pagar. Quem vai para Lucas do Rio Verde, praticamente a maioria, eles já são, já têm um emprego fixo para trabalhar. Baixada Cuiabana aqui, é outra realidade, é faixa zero, é faixa um, é esse que nós estamos preocupados. O MT Par praticamente está com a visão na faixa dois, faixa três e daí para frente. Então, nós temos que ter preocupação com a faixa zero, que é a mesma faixa um, conforme o Marcelo disse aí. É isso que eu queria expor. Emílio, você foi muito feliz. Agora, cada município é uma realidade. Na verdade, esses lotes de Lucas são de 60 mil a 80 mil. De 60 mil a 80 mil. Lá, paga-se de 500 reais até 600 e pouco. Tem município que, se tiver condições, ele não cobra nada. Tem município que vai cobrar 100 reais, 50 reais. Uma coisa é Alto Paraguai, a Rota é Lucas do Rio Verde. Uma coisa é Araguainha, a outra é Sinop. Uma realidade é São José do Povo, a outra realidade é Sorriso. São desigualdades gigantescas, doutor Carlos. Lá em Lucas, eu questionei isso. Mas vocês cobram aqui, porque Lucas tem condições de dar de graça. O orçamento lá é de 600 milhões, 600 milhões para a cidade e 85 mil habitantes oficialmente. Mas não, eles receberam, e eles vendem, vendem tudo. E as pessoas pagam. é uma outra realidade, é um outro Brasil. Inclusive, deputado, lá em Lucas, a gente tem uma outra realidade. Se você trabalhar critérios de elegibilidade, lá é diferente. Se você vai pegar um critério de elegibilidade, dependendo do critério que você adotar, o aluguel lá é muito caro. 3 mil reais, 2 mil reais. São pessoas que não têm condição e que às vezes recebem dois, três salários, quatro salários, não têm condição de ter acesso à moradia lá nesses locais. Mas, de uma forma ou outra, o que é importante, que acho que o deputado trouxe aqui, é o seguinte, é o esforço do município em criar um programa habitacional. É isso que é interessante, porque a gente vê aí, até pouco tempo atrás, a União também tinha diminuído esse esforço, agora retomou. O governo do Estado veio com força total nos programas, aí também, isso é muito interessante, mas os municípios, às vezes, ficavam meio fora. E nós temos mecanismos de financiamento muito fortes em alguns municípios. Eu acho que, por exemplo, Cuiabá tem condições de ter um programa habitacional próprio. Nós temos um fundo municipal de desenvolvimento urbano aqui. Nós vendemos potencial construtivo aqui em Cuiabá, outorgo onerosa. Nós temos mecanismos de financiamento de moradia popular, operações urbanas consorciadas. Isso tudo dá para fazer em Cuiabá e direcionar recursos para a habitação. E Cuiabá ter seus programas habitacionais também, como o Lucas tem, como outros municípios têm. Eu acho que a tônica que o deputado trouxe foi essa. todos têm que ter seus programas de parceria ou não, ou independentes. E mecanismos de financiamento essas grandes cidades têm. Tem grandes empreendimentos aparecendo aí na cidade, grandes centros de logística, estudos de impacto de vizinhança, transferência de potencial construtivo, outorgo onerosa. Para onde está esse recurso? Tem finalidade esses recursos. Esse recurso tem que ir para a habitação. Então, eu acho importante a gente... Só para vocês terem uma ideia, em 2015... O senhor citou aqui outorgo onerosa e o que mais? Compra onerosa, outorgo onerosa. Transferência de potencial construtivo, operação urbana consorciada, medidas compensatórias em estudos de impacto de vizinhança. Isso tudo são mecanismos de financiamento previstos no Estatuto da Cidade, com destinação de recursos para habitação e regularização fundiária. Em Cuiabá, nós tivemos aí o boom da Copa do Mundo, com grandes construções, com venda de outorga. O Ministério Público fez uma operação chamada Operação Impostor na Prefeitura de Cuiabá. E, na época, nós detectamos um desvio de 200 milhões de potencial construtivo. 200 milhões. Dá para fazer muita casa, não é, deputado? Então, na época, depois houve aquela crise, depois da Copa, o prefeito ainda era Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. O Mauro fez uma auditoria, fez um levantamento com o procurador Rogério Galo na época. E, junto com o Ministério Público, nós chamamos construtora por construtora no Ministério Público e fizemos o acordo. As que estavam descapitalizadas mandaram material. O Parque das Águas, em Cuiabá, foi construído assim, na época do prefeito, Mauro Mendes, com os ajustamentos de condutas, de mão de obra. Mas pode desviar? Não era para a habitação? Então, mas esse desvio, ele aconteceu na Autorga Onerosa, esse dinheiro não foi para o fundo. Esse dinheiro tem que ir para o fundo e o dinheiro, o recurso, financiar a habitação. Mas, na época, quando nós descobrimos, isso foi dois, três anos depois, era uma sequência de lícitos cometidos ao longo do tempo, nós tivemos que chamar as construtoras descapitalizadas, a maioria delas já, com empreendimentos aí, sobrando unidades aí, desses empreendimentos de alto e médio luxo, e chamamos e falamos, vocês não têm dinheiro, mas nós vamos exigir de vocês, então, mão de obra. A prefeitura apresentou o projeto, na época, aqui, do Parque das Águas, como um projeto que já estava pronto, com tudo certo, e esse dinheiro, então, nós respeitamos a vontade da prefeitura de aplicar na urbanização do parque, no Parque das Águas. Mas, se tivesse um projeto habitacional, também poderia ser utilizado. Eu só quero dizer que há mecanismos de financiamento que os municípios têm também para investir em habitação, e que são negligenciados, às vezes. Tomara que a comissão, que essa Câmara Temática, possa ter acesso a todas as informações, vamos cobrando. Então, está aí. Dinheiro que era para habitação, acabou indo para o parque porque a prefeitura não tinha programa, não tinha projeto, e não podia perder o dinheiro. Não é isso, doutor Carlos? Resumidamente. Na verdade, na época, a prefeitura foi atrás, levantou esses valores, isso foi importante, ela foi parceira nesse levantamento, nessa auditoria, nós punimos os funcionários responsáveis, mas o projeto que tinha na época, que era viável, tendo em face à própria natureza, era a urbanização do parque. Ok. Não ficou claro. O próximo inscrito é o secretário de Planejamento de Chapada dos Guimarães, Aislan Galvão. Boa tarde a todos e a todas. Wilson, trago, deputado, um abraço caloroso, fraterno, prefeito Osmar, agradecer a assessoria pelo convite dessa Câmara. É um tema que é recorrente, nos últimos 11 anos eu tenho debatido essa questão da habitação. Como o Emílio, nasci também lá em Chapada dos Guimarães, ele lá no Morro do Bom Jardim, é lá no PEBA. Mas fui criado aqui em um programa de habitação do Estado, que na época era a década de 90, aquela crise na década de 90, meus pais não aguentavam mais pagar o aluguel ali no Jardim Comodoro e mais de 2.500 almas foram morar lá no Pedra 90. 24 quilômetros da capital, ônibus precário da aviação Planalto, só tinha o Kaique do Pedra 90 para estudar, eu tive que ficar um ano fora da escola, porque não tinha o passe livre naquela época e eu estava matriculado no Reimundo Pinheiro. Então, não tinha como, a gente não aguentou pagar esse passe para poder vir estudar. Então, realmente é algo que a habitação é fundamental para essas famílias, seja a faixa zero, as famílias estão em vulnerabilidade social, as famílias que estão com dificuldade de pagar a cesta básica e não conseguem pagar os aluguéis e as orbitantes, seja aqui na capital, seja no interior. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de habitação do Estado, depois superintendente de habitação do Estado, depois secretário adjunto de políticas públicas e assuntos estratégicos do Estado e hoje estou como secretário de planejamento do município de Chapadas Guimarães. Mas, antes disso, eu tive a oportunidade de ser presidente de uma associação lá em Chapadas Guimarães, onde nós montamos um bairro, nós compramos uma área pela associação e organizamos o bairro Altos da Chapada, que assentou 264 famílias ao preço do imóvel, nós compramos de forma de compra coletiva, a R$ 17.900, que saía uma parcela de R$ 290 por mês por cinco anos. Com essa prática, a vereadora Cidou aqui presente entre nós, nossa vereadora lá em Chapadas Guimarães, com essa prática, a gente conseguiu atender uma certa demanda do município de Chapadas Guimarães. O que eu tenho visto ao longo desses anos, deputado Wilson? É de que exigirmos da MT-PAR aqui da solução para o problema habitacional do Estado seria um grande equívoco da nossa parte. O que o MT-PAR está fazendo, no meu entendimento, é de fomentar um setor da economia, que é a construção civil, para atender uma parcela da população. Corretamente isso está sendo feito. E está sendo empregado da forma como está sendo empregado. dentro das regras estabelecidas pelo programa, basicamente pelo programa É Minha Casa Minha Vida. O que eu tenho percebido dos municípios, principalmente dos municípios mais antigos, e que não houve um planejamento de formação urbana, é que esses municípios não dão conta nem mesmo de se cadastrar no programa do governo do Estado ou do governo federal. Pelo simples fato, por exemplo, a única área possível em Chapadas Guimarães, a única área possível em Chapadas Guimarães, que é uma área da prefeitura, nós estamos a dois quilômetros do posto de saúde, da escola, a oito quilômetros do CRAS. E isso faz com que qualquer programa, por exemplo, uma das regras do Minha Casa Minha Vida é a condição sine qua non, você está a menos de dois quilômetros de uma unidade escolar. Isso acontece com Chapadas Guimarães, vai acontecer com Arenápolis, vai acontecer com Marcelândia, vai acontecer com essas cidades que não houve esse planejamento de ter uma retenção das unidades, das terras públicas, principalmente nas regiões mais centrais. Então, eu acho que uma das contribuições da Câmara Setorial é de ver essa flexibilização dessas regras. Claro, se fosse nessas regras, o Pedra 90 não teria sido constituído. O Pedra 90 não teria sido constituído na década de 90 e atendido mais de 20 mil famílias, como é o Pedra 90 hoje. Por isso, quando eu vi que o senhor disse que está visitando três realidades, daquilo que se tem muito dinheiro, daquilo que se tem dinheiro e daquela população que não tem dinheiro nenhum. Porque, senão, esses municípios nunca vão alcançar os programas habitacionais pelas regras estabelecidas pelos programas habitacionais. Um dos grandes problemas nossos é que entra governo e sai governo e os governos desacreditam daquilo que foi feito no governo passado. Em 2012, foi estabelecido o Plano Estadual de Habitação e Interesse Social. Sabe o que está servindo esse Plano Estadual de Habitação e Interesse Social? Como está servindo o Plano Municipal de Interesse Social de mais de 89 municípios, inclusive financiado com o dinheiro da Caixa Econômica e com o dinheiro do Fundo Nacional de Habitação, serve apenas para elevar a tela de computador. Porque jogaram fora esses planos. Se cada governo que passou de 2012 para cá tivesse usado essas cartilhas, muitos dos nossos problemas habitacionais teriam sido resolvidos. Faço uma pergunta aqui que poucas pessoas conseguem responder. Qual é o déficit habitacional do Mato Grosso? 120 mil famílias, aproximadamente. Então, 1, 200 mil, 120 mil. A Fundação João Pinheiro havia estabelecido lá em 2012, 2010, uma regra que estabelecia essa questão do déficit habitacional. Hoje, qual é o nosso déficit habitacional? Para que faixa que é essa 120 mil? Um exemplo para concluir e aí também estender a pergunta ao nosso presidente. Se há essa possibilidade, essa perspectiva... Mas, Arnaldo, só antes de você adentrar outro assunto, você cobrou a flexibilização da legislação ou você cobrou o cumprimento da legislação para que os municípios adquiram esses imóveis na área mais central? Flexibilização ou cumprimento? Porque o que eu tenho percebido é que esses municípios detêm áreas, são proprietárias de áreas. Porém, essas áreas não estão dentro da regra que são estabelecidas principalmente pelo programa Minha Casa Minha Vida. É cumprimento da legislação? Não, mas pelo cumprimento da legislação, a grande maioria desses municípios que têm esse déficit habitacional e que não têm condições de adquirir áreas dentro das áreas mais centrais, eles nunca vão conseguir alcançar o programa do governo federal. Então, teria que ter uma flexibilização desses programas. Por exemplo, as escolas. Hoje, a gente tem solução com o programa de transporte escolar. Então, ela não necessariamente precisa estar a dois quilômetros de negócio. Os postos de saúde. Você não abre um posto de saúde porque você quer abrir um posto de saúde. Você abre um posto de saúde com as regras do Ministério da Saúde. Você tem que ter um determinado número de pessoas naquele setor para você abrir um posto de saúde. Então, os programas não se conversam. Então, acho que uma indicação seria essa flexibilização, essa flexibilização principalmente da localização dessas áreas onde os municípios detêm essas áreas. Se não, por essas regras, a gente já tentou, presidente, nós já tentamos, Chapada dos Guimarães não consegue acessar o programa Minha Casa Minha Vida pela Caixa Econômica Federal. Claro. É para isso mesmo. Dá licença. Então, só para esclarecer de novo, vou falar de questões técnicas, sem julgamento aqui de valor. O programa Minha Casa Minha Vida, o Faixa 1, que é aquele programa basicamente de doação, ele foi instituído através de três portarias, 724, 25 e 27. A portaria 725, ela prevê as regras de enquadramento. Ou seja, o Ministério das Cidades falou o seguinte, municípios, tem um prazo que foi aberto lá em setembro do ano passado para que as prefeituras ou as entidades se cadastrassem, ofertando as áreas que estariam destinadas a esse tipo de programa. A portaria, inicialmente, previa 1.531 unidades, se não me engano, a 727. E aí os municípios tiveram prazo para se cadastrar. A portaria 725, ela traz todo o regramento de enquadramento. Então, para que aquela área, ela seja considerada enquadrada dentro do programa Minha Vida, Faixa 1, ela precisa seguir alguns critérios que foram, de novo, sem julgamento se está correto ou não. Estou falando da regra. A regra diz que ele tem que ter equipamentos públicos a uma certa distância, tem a questão da poligonal. Enfim, tem uma série de regras. A partir do momento que a prefeitura encaminhou, ou a entidade encaminhou aquilo para a Caixa, a gente fez uma avaliação e encaminhou para a área de engenharia da Caixa, onde tem os técnicos, até representado pela Marinette, a nossa gerente aqui do Estado. E a gente foi em loco verificar essas áreas. Quando a área não cumpre aquilo que está estabelecido em portaria, automaticamente ela está desenquadrada. E a gente nem encaminha para o Ministério da Cidade. A gente pegou todas as áreas que estavam enquadradas, encaminhou para o Ministério da Cidade, mas é o seguinte, agora fica a critério de vocês estabelecer, através de outra portaria, acho que é a 1482, que veio a relação de todos os municípios contemplados dentro do FAR. E a gente segue, obrigatoriamente, aquela relação que o próprio Ministério colocou. O entendimento nosso, mais técnico, é que, em ocasiões anteriores, o regramento trazia uma flexibilidade maior, com isso a gente teve grandes empreendimentos, hoje não pode mais, dentro da regra, já tem um limite de unidades, até para não ter esses problemas sociais estabelecidos dentro do município, é para que o programa fique mais assertivo em relação à entrega e à qualidade. Esse é o nosso ponto de vista, em relação à portaria que foi estabelecida. E aí, eu não vou entrar no mérito de Estado, de criação de programas, mas a gente está falando exclusivamente do programa Minha Casa Minha Vida, federal, ele segue esse regramento, e, por isso, alguns municípios, como é o caso citado aqui pelo secretário, Chapada acaba não cumprindo o rol de exigências feito pelo Ministério das Cidades para que ele tenha direito ao programa. Fica fora? Fica fora. É que o terreno, a área, acaba não sendo aceita como uma área para a utilização nesse programa, porque não cumpre os requisitos da portaria. Esse foi um problema discutido na época por conta da criação de bolsões, de bairros de bolsões, totalmente sem infraestrutura urbana instalada, sem nada, sem escola, sem ônibus, sem nenhum... Sem armamentos sociais, para ser mais... A portaria, inclusive, prevê que, quando o terreno tem uma qualificação que a gente chama de superior, ele tem, inclusive, um valor maior dentro... Para que entendam? Esse programa, basicamente, como é uma doação, ele tem limites dentro de cada município. O limite máximo é R$ 170 mil, mas a gente tem... Vamos pegar Cuiabá aqui como exemplo, acho que são R$ 155 mil o nosso limite aqui. A maioria dos municípios é R$ 130 mil para casas e R$ 140 mil para apartamentos. Então, quando eu tenho um terreno que é considerado superior, eu posso suplementar até 10% desse valor. Então, se o enquadramento está em R$ 140 mil, eu suplementaria mais R$ 10 mil. Aquele imóvel seria pago pelo FARA até R$ 154 mil. Junto com isso, o Estado do Mato Grosso, na mesma portaria que ela publicou o Ser Família, e aí não tem a ver, só não confundo, não tem a ver com o programa Ser Família, comercialização que foi apresentada aqui, ela colocou a possibilidade de aportar até R$ 20 mil no faixa 1. Como é feito isso? A Caixa faz uma avaliação daquele empreendimento, daquele imóvel, diríamos que ele esteja lá na faixa de R$ 140 mil. E a Caixa entendeu, através da tabela de SINAP, enfim, ela avaliou que aquele imóvel que vai ser entregue, ele vai valer R$ 150 mil. Ao Estado, eles suplementam até R$ 10 mil aquela unidade para ajudar no faixa 1. Estou falando do faixa 1. Por favor, não confundo. Faixa 2, imóveis de mercado que são vendidos, e o governo do Estado, ele entra com aporte para subsidiar esses imóveis. Faixa 1, imóveis que vêm do FAR, do FDS, ou do programa Minha Casa Minha Vida Rural, que são basicamente uma doação. Aí, Islã. Deputado. São só duas questões. Uma para o MTPAR, se existe essa possibilidade. Lá em Chapada, nós temos lá o programa Meu Lar. Nós estamos lá, vamos fazer agora um loteamento com mil lotes nessa área que seria destinada para o Minha Casa Minha Vida. Nós vamos fazer lá o nosso loteamento, Santana 1, Santana 2, Santana 3. E o custo desse lote, da urbanização desses lotes, a primeira etapa agora são 177, o custo de urbanização é em torno de 20 mil reais. Que é, lá também nós temos uma lei, essa lei não pode ser doada, a pessoa vai receber esse lote, ela vai dividir, nós vamos ter que pegar esses 20 mil reais e dividir por 10 anos, por 120 meses. Pegar esses 20 mil de quem? Não. Do Estado? É, não, é isso que eu queria chegar no Estado, se o Estado pode nos financiar esses 20 mil reais aí. Para lote, não é? É, porque não, é esse um programa... Eu já pego o tempo, doutor Enio, vai responder a você. Esse é um programa interessante. Eu nem quero responder, doutor Enio. Esse é um programa interessante, presidente. A questão da urbanização, dos lotes urbanizados. O que a gente percebeu? Que se a maior dificuldade da nossa população é de você adquirir o terreno. Um terreno Chapada, 100 mil reais. Quem está? Nós temos 3.400 pessoas com carteira assinada. 3.400 pessoas com carteira assinada. A nossa grande maioria da população é de trabalho precário, de diário, etc. A maior dificuldade dessa população, quando ela não ia para os grilos, hoje já não existe mais os grilos, aí um grande esforço do Intermate, junto com a Assembleia Legislativa, junto com o Governo do Estado, só lá em Chapada, nós estamos regularizando agora 2.500 unidades, o município com recurso próprio regularizou 813 lotes, nós vamos chegar até o final agora da nossa gestão, com mais de 3.000 e poucas unidades regularizadas. Isso acontece no Estado todo. Então, ou essas pessoas irem para o grilo, ou elas irem para o fundo do quintal da casa dos pais. Então, se nós oportunizarmos essa família de ter acesso ao seu terreno, de ter acesso ao seu terreno, eu tenho certeza, eu tenho certeza, essas pessoas, elas dão um jeito e constroem as suas casas. Essas pessoas fazem isso. Mas tem resposta para isso. Basta você macrozonear a área como a zona de interesse social, você coloca lá, aquele é uma área de interesse social, num decreto você vai estabelecer quais são que, dentro da área de interesse, há que se preponderar ali a regularização fundiária, a criação de habitação popular. E aí você não precisa cobrar do morador isso. O poder público pode financiar a infraestrutura básica. Quer dizer, eu estou partindo do pressuposto que o município... Nós temos uma lei própria que trata dessa questão. Você faz ali a delimitação como zona de interesse social e estabelece. O nosso plano diretor já estabeleceu quais são essas zonas, mas também nós temos uma lei própria que trata, dentro do programa Meu Lar, estabelece isso. Foi pactuado com a sociedade, a sociedade está de acordo, não tem problema nenhum. Mas eu estou falando assim, um incentivo para o governo do Estado pensar, dentro da Câmara Temática, para o governo do Estado pensar, de ajudar os municípios a poder fazer a urbanização desses imóveis. Por exemplo, se o MT-PAR abrisse um crédito para o município Chapazes e Marães, no valor de R$ 3 milhões, nós iríamos ir lá no MT-PAR, pegaríamos esse crédito do MT-PAR, iríamos urbanizar esses 177 lotes. Se nós abríssemos R$ 10 milhões, nós iríamos urbanizar X unidades. Então, pense, presidente, nessa perspectiva de abrir uma linha de crédito para que os municípios possam ter essa questão da urbanização. Um outro tema que é fundamental, mas aí é com a cifra. A questão do... Antes era o Bolsa Material de Construção, que era o BMC, agora é a nova chance, é um novo programa. O problema é que esses programas são nucleados. No BMC, que era o Bolsa Material de Construção, na época do Blair, o Silval continuou com isso, eu não sei se o Pedro Taques continuou, era o acesso ao material de construção, mas também de forma pulverizada. O que está acontecendo, doutor Euclides? Esses lotes estão sendo regularizados, o problema é que são as casas precárias, as moradias precárias que estão nessas unidades. Então, com o Bolsa Material de Construção, ou o nome que se quiser dar, e não de forma concentrada, nucleada, nós pudéssemos fazer com que aquela pessoa que já tem o seu imóvel, inclusive o imóvel regularizado, pudesse qualificar o seu imóvel, de tirar o seu barraco, de tirar a sua casa precária, e fazer uma casa com uma moradia decente. Gostaria também que o senhor levasse isso para o secretário Marcelo, para o governo do Estado, na perspectiva de fazer com que esse Bolsa Material de Construção seja de forma nucleada. No mais, convidamos a todos os senhores para visitar Chapados Guimarães, começam agora as festividades, nós vamos aí ter o Festival de Inverno, esse final de semana já tem evento, deputado Wilson, depois tem o Chapada Fashion, o Festival de Inverno, e aí a presença dos senhores serão bem-vindos. Obrigado. Rock and Roll, que vai ter lá, Detonautas, Paula Troll, muito bem. É aquilo que eu falo, e vou repetir, doutor Carlos, não sei por quanto tempo eu vou repetir, mas até o fim da minha vida eu vou dizer, se tem um assunto que eu me considero razoavelmente conhecedor, é essa a questão. Nós, quando eu digo nós, é governo federal, não tem dinheiro para construir 7 milhões de habitações. O governo de Mato Grosso, por melhor que esteja, a saúde financeira, vivendo um excelente momento, não tem dinheiro para fazer 120 mil habitações. A Prefeitura de Cuiabá não tem dinheiro para construir de 30 mil a 40 mil habitações. Não tem. Qual que é a solução, na minha opinião? É o loteamento popular. Porque o povo se vira e faz. O povo fez o Pé 90, o povo fez o Pedregal, o povo fez o Planalto, o Leblão, o Jardim 1º de Março, Nova Conquista, o Dr. Fábio I, o Dr. Fábio II, o Jardim da Serra. O povo constrói. Ele quer o terreninho. Agora, como ele vai ter esse terreninho? Algumas prefeituras cobram, bastante, também achei bastante alto, 80 mil, um lote de 180 metros quadrados. A realidade nossa de Cuiabá, de Varzagrande, Santo Antônio, Barão, Chapada, isso é irreal. Mas pode ser 10, 15, 20, e aí, quem sabe a gente consiga mais à frente uma audiência com o governador, uma representação da Câmara, para tentarmos sensibilizá-lo, para ele ampliar esse programa Ser Família e Habitação, também para o quesito loteamento. E aí, a sua sugestão, Galvão, pode ser atendida, que o Estado entre com uma parcela da infraestrutura do loteamento, que é muito mais barato do que um residencial de casas ou de apartamentos. Dr. Carlos, mas vamos caminhando, cada dia com a sua agonia. Mais alguém inscrito? Levanta o braço, ou fale agora ou cale-se para sempre. Mas só antes, vamos ver se tem mais alguém que gostaria de usar a palavra. Eu gostaria de ouvir você, Joelma, porque a próxima exposição é da Prefeitura de Cuiabá. Dr. Carlos, que falou aqui. Eu gostaria, vamos, vamos, então vamos ouvir a Joelma em seguida, Elias Santos, tá bom? Também agradecer a Neusalina Maria, que está presente online, ao João Paulo, também presente online, a todos que estão ligados a esta reunião da Câmara Temática da Moradia Popular online. Daqui a pouquinho, depois que a Joelma, a Joelma é uma das mais experientes técnicas em habitação, em regularização fundiária de Cuiabá. Quando passei pela Prefeitura, já estava lá. Jovem, vai fazer agora 31 anos. Qual a palavra, Joelma? Boa tarde, para mim que não conhece a Joelma, funcionária pública desde 1987. Segundo o nosso vice-estopa, eu já fiz 50 a prática. Não, não. É, Cuiabá. deputado e toda a comissão, agradecer a Deus pelo evento que o senhor está fazendo, que é um evento, vamos dizer assim, solicitado para a população, tanto de Cuiabá como para o Brasil inteiro. Moradia popular. Então, no momento, a Prefeitura de Cuiabá está passando por um momento crítico. e no momento, ano passado, que eu falei para o senhor naquele dia, na outra reunião, que nós tivemos um projeto de loteamento, quando o senhor falou do projeto de loteamento, que seria um projeto mais financeiramente, tanto para o município, para ser aprovado mais conforme a procura de áreas, desapropriações que levam um custo muito alto. Nós não conseguimos sair do lugar sobre as áreas que procuramos no município inteiro. Nessa, os proprietários sempre colocam o valor do padrão da rua, da planta genérica, do valor deles, sempre superior da planta genérica de valor de Cuiabá. Isso. Sim, isso. Quando ele quer vender, quando ele vê que a Prefeitura está à procura de uma área, eles elevam o valor por metro quadrado. Então, nós estamos sem projeto mesmo de Cuiabá. Nós vamos ter que, como o doutor Carlos Eduardo falou, tem saída. Tanto que ele já nos ajudou na regulação fundiária várias vezes por essa verba, mas estamos aqui com o representante da habitação, o coordenador Alain, que ficou, disse para lá depois como seria esse projeto que estamos fazendo lá na secretaria. Estamos montando, tem a equipe técnica que está montando esse projeto para o setor da habitação de Cuiabá não ficar para trás da moradia popular do estado do Mato Grosso. avançado na área de regulação. Sim, na área de regulação avançamos. Estamos avançando com a aprovação da Reúb, que foi aprovada ano passado, para aprovar loteamentos de regularização que não estejam de acordo com a lei 6766. Estamos agora participando, graças ao consórcio da Assembleia Legislativa com o governo do estado. O município de Cuiabá foi contemplado com 8 mil e pouco. Sim. Sim, foi bastante mil e pouco. Então, estamos hoje com os bairros já antigos, como o Jardim Santa Isabel, quase 50 anos, Alvorada, foi contemplado. Uma invasão nova do 8 de abril, foi desapropriado antes. Temos também o Passaredo, São Francisco, qualquer outro bairro. Amperco. Amperco está em processo de desapropriação, ainda não está finalizado. Está em processo de desapropriação. Novo Tempo, a área da SPU também. Estamos em uma parceria com a SPU. Então, Cuiabá está avançando muito. Então, vai dar o quê? Mais de... Sucuri também. Qual é o outro bairro também? Ah, é tanto bairro que eu já estou perdida, deputado. O Colorado 2, porque o Colorado 1 já é aprovado. Isso, o Colorado 2ª etapa, Jardim Santa Isabel, Alvorada, 8 de abril, Campo Verde, Passaredo e o bairro São Francisco também, o Quebra-Pote, um bairro bem antigo de Cuiabá. Chacras dos Pinheiros, Oswaldo, esqueci do seu bairro. Então, olha, são tantos bairros que o Covid está com um pouco em meu cérebro. Então, assim, deputado, estamos bem avançados com a redução fundiária, graças a Deus, graças a essa lei da 13.465, que a Prefeitura de Cuiabá fez a nossa readequação, para podermos estar conforme a lei, fazendo a redução fundiária no município de Cuiabá. Ok, João, muito obrigado. Vamos ouvir agora o Elias Santos. Em seguida, vamos devolver a palavra ao Walter Arruda. Elias, com a palavra. Obrigado. Obrigado. Aperta aí o botãozinho para ligar o som. Nós não damos seu ouvido. Liberou, liberou. Ok, ok. Deputado Wilson Santos, em seu nome, eu quero cumprimentar todos que estão aí participando desta Câmara Temática e reforçar a sua última fala, Cuiabá é um déficit de mais de 30 mil habitações e essa política do governo hoje, ela só atende aquele que está com o nome corretamente limpo. Aquele que tem um probleminha no Serasa, que é uma demanda grande da população, não consegue ter aprovação nesses cadastros aí. Então, esse é um detalhe. Então, a sugestão de um grande loteamento popular de lotes seria, eu acho que, a mais viável principalmente para os municípios da Baixada Cuiabana, onde tem uma grande população com uma renda muito baixa e que não tenha muita exigência nesses critérios de nomes limpos. Porque, mesmo sendo um grande loteamento de lotes, vão ter dificuldade das pessoas conseguirem ter seu nome aprovado. E outra sugestão, se também pudesse, nesse loteamento, que é uma parceria do governo com as prefeituras, que desse também um kit de materiais de construção para que o cidadão também possa dar início à sua residência. Porque o que tem de milhares de pessoas aqui em Cuiabá e na Baixada Cuiabana morando de aluguel, qualquer aluguelzinho de uma kitnetzinha é 500, 600 reais, no mínimo. A média é na faixa de mil reais. As pessoas que ganham uma renda familiar de três salários mínimos, pagar um aluguel de mil reais, ele vai ter dificuldade para pagar luz, água, comprar alimentos para os seus filhos, comprar roupa. e 70, 60% da população de pessoas que trabalham ganha no máximo um salário mínimo, deputado. A média de 80% das pessoas que trabalham ganha no máximo três salários mínimos. Então tem que ser pensado, a realidade de loteamentos, de lotes aqui em Cuiabá tem que ser na faixa de um preço na faixa de uns 30 mil reais no máximo para que o cidadão possa ter condição de pagar seus 100, 200 reais por mês para que ele tenha condições de construir a sua casinha. Era essa a sugestão, reforçar, pedir que os deputados apresentem um projeto de lei ao governo para criar esse fundo para aprovar lotes, lotes urbanos para essa população carente de Cuiabá e da Baixada Cuiabana principalmente. É só isso, parabéns. Muito bem, nós vamos agora ouvir Walter, depois não tem mais ninguém, vamos partir para os encaminhamentos para encerrar a reunião. Então está escrito você e a senhora aqui, pronto. Nós temos que fazer reuniões bem objetivas e tirar decisões, senão nós vamos ficar só fazendo análise, análise, análise e no final não dá nada, nós temos que tirar decisões. Walter Arruda com as sugestões. Wilson, eu gostaria de sugerir que nós pudéssemos traçar um mapa da periferia da nossa capital. Que nós estivéssemos aqui dentro de um planejamento, o que é muito importante, eu vejo ações que carecem de um planejamento. é muito simples. O PDCA, planejar, desenvolver, checar, depois avalia, não deu certo, roda de novo o PDCA. Eu vi falar aqui e eu fico assim chateado quando eu vejo falar em grilo. A falta de políticas públicas habitacionais para os cidadãos que vivem nas periferias levaram esses cidadãos Euclides a buscar essa organização e buscar a todo custo, assim que surgiu o Pé da Noventa, assim que surgiu o doutor Fábio, assim que surgiu. E o que nós estamos propondo hoje na questão dos lotes urbanizados está dentro da pasta da nova secretaria Euclides de periferias do Ministério das Cidades. Inclusive, a regularização fundiária que você trabalha tanto nela saiu da habitação e veio para a secretaria de periferias. Eu até pude fazer uma sugestão, presidente, e eu gostaria que vossa excelência pudesse levá-la aí avante. Eu vi uma propositura que você fez, a Assembleia Legislativa, que você pudesse colocar ou secretaria, ou diretoria, ou uma adjunta para nós debatermos as periferias. Traçar um diagnóstico sobre o mapa periférico do nosso estado, da nossa capital, o que seria muito importante. Estou vendo aqui um cidadão que várias e várias ações trouxeram aqui o Canaã, no começo, companheiro Emílio, o novo paraíso, o paraíso 2. Então, eu deixo aqui como sugestão que você pudesse colocar, porque até a questão climática está dentro da Secretaria Nacional de Periferias. E os recursos vão ser aportados nessa secretaria. O doutor Claudio sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu agradeço aqui a oportunidade e que a gente não ouça mais falar em grilos. Grilos, na realidade, é falta de investimento no cidadão, na família para que tenha ali um seu cantinho, um seu lugarzinho para criar e procriar as suas famílias. Verdade, verdade. Ok. Japão, Aécio e Japão. Oi, oi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fico ouvindo todo mundo atentamente, e na minha humilde opinião, deputado, o grande loteamento popular seria a solução de grande parte dos problemas. Quissá de 90% do problema, dos problemas de moradia. Vou dar um exemplo agora, contemporâneo, dos dias atuais nossos aqui. Falamos do Peda 90, que hoje é uma realidade, são 37 mil moradores, e eles fizeram as moradias deles, fizeram a casinha deles. Vou dar um exemplo aqui do Florio da Mata. Agora, recente, participei lá, inclusive, foi muito bem conduzido, no estáque presente, pelo vereador Macriano. Então, assim, lá são 1.700 moradias, deputado. Um conflito iminente, confronto iminente com a polícia, porque nós somos tratados como criminosos. Na sala do lado aqui, está tendo uma audiência onde nós, por falta de condições de moradia, vítima de um sistema onde os verdadeiros grileiros são os grandes latifundiários, não somos nós, não somos nós que precisamos da moradia. porque eu vivo uma situação no Monte Sinai, onde matrícula deslocada a 40 quilômetros da situação, nunca foi ocupada quase 900 hectares, parte dessa porcentagem de 54% de áreas devolutas do Estado, o caboclo fazendeiro, grileiro profissional, consegue colocar documento, matrícula falsa, e a justiça faz vista grossa. Mas Deus tem levantado grandes pessoas para nos ajudar, grandes pessoas que eu quero aqui falar o nome, eu gosto da nome, o deputado Wilson tem pegado essa bandeira desde lá, criou diversos bairros em Cuiabá e quero te parabenizar Wilson pelo seu posicionamento até hoje. Deus tem colocado uma pessoa igual o seu Euclides que está cuidando disso junto com a Assembleia para nos ajudar, para elucidar e resolver esse problema social, esse câncer que é ocupadores de áreas. Não são grileiros, não são criminosos, são vítimas de uma situação de carência, de falta de estrutura, porque se, pessoal, a pessoa passa o que passar, ela passa dentro da casa dela, ela aguenta. Agora, a pessoa sem moradia, ela não tem dignidade nenhuma. Japão, se me permite, só uma parte, só para dar dois exemplos recentes. Aquela área que há duas, três semanas foi objeto de uma decisão, doutor Carlos Eduardo, de despejo da juíza Adriana Conegan. Ela deu a ordem para o despejo, mas às vésperas do despejo, ela tomou conhecimento de uma nova informação e ela suspendeu o despejo. Mesmo assim, o oficial de justiça compareceu no local com a polícia e estavam retirando as 38 famílias e derrubando os barracos. Nós corremos até a juíza por uma provocação do Aécio, que é subprefeito da região sul de Cuiabá, ela aceitou ir em loco, nós fomos em loco, e ela constatou que o oficial estava mentindo para ela, que ele havia dito que a operação havia terminado na par da manhã. Era 3 da tarde, ele estava lá comandando as demolições, ela disse, eu não dei ordem para demolir nada, era só para cumprir o despejo, sem demolição dos imóveis. E depois nós fomos à prefeitura, e a prefeitura nos deu uma certidão de que aquela área pertence à prefeitura de Cuiabá. Só para o senhor ter uma noção. Agora também, lá em cima, em Novo Mundo, a polícia entrou numa área, espancou, o major Wilson Padilha, Wilson Pereira Padilha Neto, o major da PM, bateu na defensora pública, ela fez exame de corpo de delito, onde diagnosticou no rosto dela, hematoma, no pescoço, ele bateu nela, puxou pelo cabelo, quebrou o braço de outro lá dentro, e já tem duas decisões de que a área publicar, não é do fazendeiro que diz dono, uma da Justiça Federal em primeira instância, e a segunda do TRF1 de Brasília. Os verdadeiros grileiros, os verdadeiros grileiros, se passam por donos de áreas que não são, eles grilaram as áreas. Grilaram, eles são os verdadeiros grileiros de áreas públicas. Mas essa história sempre foi recorrente em Mato Grosso. Infelizmente, sempre foi a regra. Então, eu quero só dar dois exemplos de duas áreas ocupadas por famílias humildes, em estado de necessidade, em desespero, e são áreas públicas que foram griladas por pessoas com muito mais posse. Então, é isso aí, Wilson, parabenizar você pelo evento, finalizar aqui, não vou tomar o tempo de ninguém, só queria mandar um recado para o governador Mauro Mendes, senhor da MT Par, para divulgar mais a questão do, ou seja, plano 1 ou plano 0, que a grande maioria, a grande massa popular está aí, está aqui o relato dele, quatrocentos e poucas mil famílias querendo, divulgar isso no estado, então, divulgar isso, para a gente ter acesso, a gente que é líder comunitário, às vezes não tem acesso, como eu quero levar uma pessoa para pegar lá esse, seja do 0, seja do 1, que é praticamente com custo bem baixinho, ou quase, ou 0 de vez, entendeu? Divulgar mais isso, beleza? Obrigado pela oportunidade. Ok, gentileza, a senhora cita o seu nome e a entidade. Olá, boa tarde a todos, meu nome é Ângela, sou vice-presidente da Associação das Doenças com Pessoas, com Doenças Áreas de Mato Grosso, também secretária da EFCD e também conselheira do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Várzea Grande. Em respeito à minha classe, claro, meu nome, eu estou, faço uso de uma cadeira de rodas motorizada, estou vestida com a camiseta preta com letreiros laranja, onde está escrito nem toda deficiência é visível, desenho de mãos no tom de vermelho, verde, azul, laranjado e pink, faço uso de uma calça cor creme com detalhes preto e rosa, tenho cabelos à altura do ombro, cacheado e faço uso de óculos. Em respeito até a minha colega Jandira, que estava aqui. bom, eu vi todos falando em relação à habitação, em relação aos grilos, em relação a tudo e a classe PCD também faz parte em alguns casos nessa situação e hoje em dia, sinceramente, a gente não vê corretamente a cota que é reservada para os PCDs. Se vê muito falar em PCDs com deficiência visível, eu sou uma deficiência visível, estou na cadeira de rodas e aqueles que não têm deficiência visível, aonde eles estão nessa cota? Alguém poderia me dar essa resposta? Só queria só levantar essa questão aqui mesmo e defender a minha bandeira como sempre como PCD. Obrigada. Ok, não sei se o presidente Guernel quer falar um pouquinho dessa questão. Volta 3%. 3% das habitações e lotes devem estar reservadas para as pessoas com deficiência. Visível, não é? A lei diz isso? A lei diz o quê? Exatamente. E aí é onde está o problema. Uma pessoa com uma doença rara, muitos nem sequer diagnóstico fechado têm. São inúmeras patologias, não conseguem emprego porque não têm saúde suficiente para trabalhar e não conseguem aposentadoria porque não é doente o suficiente, não tem provas, não tem incídio o suficiente para conseguir um benefício. Entendeu? E também necessita de habitação porque não tem renda nenhuma. Muitos vivem em amendigar de quê? De rifas, entendeu? De fazer uma coisa ou outra para conseguir uma renda. pessoas com doenças raras estão inclusas em PCD ou não? A grande parte não. Não. Então nós vamos fazer uma indicação ao Congresso Nacional sair daqui da Câmara uma indicação para que faça um projeto e inclua. Esse é um papel que nós podemos fazer aqui. Então o que eu perguntei a senhora de novo? As pessoas com doenças raras, cada vez são mais, estão inclusas como pessoas com deficiência? Não. Então vamos fazer incluir. Exatamente. Incluir é possível. Eu acredito em isso e agradeço muito. Gratidão. A gente está anotando tudo isso aí no seu celular. Bom, então eu quero agradecer a todos, mas agora vamos passar para as sugestões e votações. Ah, eu te provoquei. Passa a mão, Isa. Isa é, nesse ato aqui, representa o Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso e o Intermate. Boa tarde. Na pessoa do deputado Wilson Santos, cumprimento todos os presentes. E olhando para o objetivo dessa reunião do começo, que foi a visita lá em Primavera, Lucas do Rio Verde, que foi detectado três modalidades, que são as casas, o loteamento e o apartamento. E somando a regularização fundiária, que é o metia onde eu trabalho. Vou dar um exemplo na prática que o município, não conhecendo o seu território, ele não sabe nem onde estão os imóveis. Então, se eu não faço regularização fundiária, eu não sei onde está o terreno para implantar o loteamento. Vou dar um exemplo que está acontecendo na prática para o senhor agora na área da Empaer, lá em Varzegrande, no 8 de março. No 8 de março, através da parceria com o MT Par, vai acontecer a regularização fundiária das casas, das coabs, vai acontecer a criação de mais novas unidades habitacionais em cima de uma área do Estado. Então, se não acontecerá a regularização fundiária para que o município entenda onde estão as áreas passíveis de implantação... Se eu não conhecer o meu território, se o município prefeito não conhecer a área que ocupa, aquilo que é possível, seja de ação de cobrança de imposto, uma dação de pagamento, seja de transacionar, de permuta, eu não consigo avançar na regularização fundiária, eu não consigo implantar, por consequência, na moradia, seja ofertando loteamento, seja habitação. Foi questionado também da possibilidade de financiamento de material, que era então conhecido pelo BMC, Bolsa Material e Construção. O Estado de Mato Grosso tem a Desenvolve MT, que é um banco, deputado, que poderia talvez pensar nessa possibilidade de financiamento desse material para aquela casa, para aquele morador que já tem, que gostaria de fazer melhoria, que também é uma forma de dar dignidade não só à construção, mas àquele que já detém. O Estado poderia pensar através da Desenvolve MT. E aí, talvez, para a melhoria do loteamento, a implantação dos equipamentos públicos, como foi questionado ali em Chapada, do aporte talvez de 3, 4 milhões. Pela MT Par, talvez não, mas pela Desenvolve também. Talvez que ela tenha um perfil de banco. Então, o que eu deixo aqui a mensagem é que, se a gente não conhece o território, se a gente não faz regularização fundiária, se eu não sei das minhas dívidas, se eu não consigo fazer dação em pagamento permuta com grandes empresas, através, talvez, de um terreno que comporte, sim, a moradia, eu não consigo desenvolver. Então, acho que passa pela capacitação dos prefeitos, talvez através da EMM, com a ajuda deles, para que isso consiga alavancar. Então, olhando, a visita que o senhor fez foi brilhante em um polo, que, independente das condições financeiras, você pode perceber, na prática, que existe a implantação de três modalidades. Então, nós temos uma possibilidade maior do que pensar de forma fechada só para um público. Então, acho que a visita do senhor com a equipe, ela foi pontual para nos mostrar que temos vários caminhos e, talvez, com a construção de vários atores, em dados momentos diferentes. Agradeço pela oportunidade, represento o Intermate, está à disposição para continuar e contribuir com o que for necessário. Muito obrigado, doutora Isa. Olha, nós vamos agora colocar em votação aqui alguns encaminhamentos. Primeiro, se a plenária concorda em convidarmos a Secretaria de Infraestrutura para prestar informações sobre o programa Ser Família e Habitação para a faixa 01. Os que concordam com o convite, a Secretaria levanta o braço. Aprovado. Instalação do Conselho Estadual de Habitação. Gostaria que o Walter Arruda pudesse, na próxima reunião, que vai ser daqui a 14 dias, vai cair que dia? 1º de julho ou 2? 17, 24 e a 1º de julho. Então, a próxima reunião de 1º de julho, nós já definimos que elas serão quinzenais. Você, Walter, falar um pouquinho sobre isso e trazer a sugestão já para encaminharmos ao governo, à Assembleia, como vai se dar a instalação do Conselho da Constituição dele, tá bom? Você teria, no caso aí, 10 minutos para falar sobre essa temática. Eu acho muito importante a gente conseguir, já no 2º semestre, essa vitória. Quero registrar também conosco aqui a presença da vereadora Sidu Siqueira. Está muito mais jovem, por isso eu tive tempo a reconhecê-la, né? É vereadora pelo município de Chapada de Guimarães, cumprindo o seu 3º mandato. Sidu Siqueira, muito obrigado pela presença. Eu e o presidente Werner acabamos de assinar um ofício que será encaminhado ao prefeito de Rondonópolis, José do Pátio, para que a gente possa ir a Rondonópolis, conhecer a experiência de Rondonópolis. nessas visitas estão abertas a todos da Câmara Temática, tá? Quem quiser é só se inscrever no nosso gabinete. A gente vai de van, vai de ônibus, quem não pode vai de bicicleta, a pé, nós vamos, como fomos a Lucas, tá bom? Então, quem tiver interesse, são experiências muito interessantes em Rondonópolis. Experiências da Igreja Católica, com o padre Lothar, experiências do município, que fez muito, experiências do Minha Casa, Minha Vida, tem muita coisa muito interessante em Rondonópolis, tá? Todos e todas estão convidados. A próxima reunião, dia 1º de julho, 14h30, tá bom? E eu passo a palavra agora a Euclides, para que possa fazer também uma fala sobre o seu trabalho aqui nessa parceria. Doutor Carlos, obrigado. Eu queria cinco minutos na outra reunião, deputado. na próxima reunião, mas eu quero agradecer a Deus por esse momento, viu, deputado? Na próxima... Só um pouquinho, eu queria cinco minutos. Quero agradecer ao promotor de justiça, Carlos Eduardo, que tem comparecido em todas as reuniões, e na próxima reunião ele ficou de fazer uma apresentação, junto com a Prefeitura de Cuiabá, tá? Então, o Walter vai ter dez minutos para tratar do Conselho, a Prefeitura de Cuiabá e o promotor, doutor Carlos. Muito obrigado. Euclides. Eu quero ser em breve. Na próxima reunião, a gente gostaria de ter uns cinco minutinhos para a gente fazer várias colocações. Quero apenas lhe agradecer, deputado, lhe parabenizar. A gente se conhece de longas caminhadas e a gente vê que o Wilson Santos continuou mesmo comprometido com as causas populares. Parabéns. Parabéns a todos aqui. Eu acredito que a habitação caminha junto com a regulação fundiária e a regulação fundiária também junto com a habitação. Não tem como. Então realmente é uma comissão que realmente vai trazer grandes proveitos. A gente caminha nesse Mato Grosso afora, a Fórdia Especial em Cuiabá, e o cidadão pega a escritura do seu lote e mora no barraquinho de Itáboa, sonhando construir. Então aí que vem a importância. Vimos tantos programas, programas existentes, mas é fundamental a gente cuidar. Loteamento é fundamental, mas nós temos que ver que nós temos um exemplo em Cuiabá. Milhares de famílias que moram em bairros tradicionais em Cuiabá que recebem escritos no seu lote e tem um barraquinho de Itáboa e não tem condições. Sonhando em buscar empréstimo no banco, isso, aquilo. Eu me lembro uma vez que era quando fui prefeito segundo, primeiro mandato, deputado Wilson junto, e o governador fizemos vários núcleo habitacional, vira André Maggi, buscamos parceria com a Espanha, né, deputado Wilson? Construímos Vila Toledo, Vila Baleares, o terreno em Espanha nos repassou recursos e um dia convidei o governador na época, Blairo, para percorrer comigo na cidade de Poconé. Falei, nós temos aqui centenas de famílias, estamos fornecendo a escritura e mora nesse barraquinho de Itáboa e nos ajuda a dar condições para que o cidadão tenha no seu lote a sua casinha. Vamos partir para o loteamento? Vamos sim, mas vamos cuidar dessas famílias também. E Cuiabá realmente tem milhares de famílias que já têm o seu terreno, está recebendo a escritura, mas precisa de condições. E a Bolsa de Materiais de Condições, sim, tem vários caminhos. Mas eu quero aqui só para finalizar, dizer da importância à habitação e regularização. A Assembleia Legislativa, através do presidente Eduardo Botelho, com apoio de todos, mas de uma forma especial e vossa excelência, deputado Wilson, vem numa parceria com o Estado alavancando, transformando esse sonho de cidadão de ter em mãos a escritura do seu imóvel. Isso é uma coisa brilhante. Parabéns ao governo do Estado, Intermato e Assembleia. E a habitação acaba de consolidar. Dignidade, de uma forma, e isso, ou está ali a nossa Cuiabá. E é fundamental a prefeitura, o município, abraçar a bandeira. Não ficar esperando cair só do governo do Estado, federal. Tem que ter um programa. Tem que vestir a camisa. E Cuiabá, a gente vê com bastante necessidade de abraçar de uma forma mais digna, mais efetiva a área da habitação. A regulação está caminhando. Muito obrigado pela oportunidade. Não tendo mais nada a tratar, agradeço a todos. Estou muito satisfeito com a presença maciça. Muito obrigado mesmo. Isso é um nível de responsabilidade. É um assunto que a gente abraçou e vamos levar a cabo isso, viu, gente? Com a prefeitura de Cuiabá, estamos avançando muito, viu, Clídez? Agora, na desapropriação de uma área para assentamento de aproximadamente 250 a 300 famílias ainda este ano. Então, isso já é também resultado do trabalho desta comissão. E quando eu falo em nome da comissão, eu represento a comissão, mas são todos vocês. Todos vocês que sofrem no dia a dia. Aquele que está com a doença rara, que passa invisível pelo Estado, ninguém vê, ninguém sabe, nem quer saber. Aquele que é cadeirante, aquele que tem deficiência visual, auditiva. São pessoas que, poxa, se nós que estamos aqui com a voz excelente, as canelinhas 100%, não estamos conseguindo, calcula quem não consegue falar, enxergar, ouvir. Que drama que é essa sociedade. E Deus nos deu essa missão de representar essas pessoas que não têm voz. Por isso que eu insisto tanto nas faixas 0 e 1. Eu disse já ao ministro, já, Padre Barbário Filho, o senhor precisa convencer o presidente da república a fazer loteamento popular, que a Caixa ajude a financiar. Porque não vai ter dinheiro nem tempo, gente, para dar casa e apartamento, não tem, esquece. Isso é ilusão. Isso é utopia. É utopia. Vai sortear um conjunto de 400 casas, tem 40 mil pessoas, é como se fosse ganhar na Mega Sena. Não vai conseguir. É enxugar gelo. É enxugar gelo. Eu não estou dizendo a Islândia que tem que acabar com o programa de Minha Casa. Não. Mas tem que ter meu lote e também minha vida. Meu lote e minha vida. Me dê o lote. Se puder dar uma cesta básica, ótimo. Se não puder, pode ter certeza que eles vão fazer. Vão fazer. Ele trabalha num serão, ganha lá um extra, compra duas bols de cimento, chama a família, assa meio quilo de carne no fundo, faz um mutirão. Naquele fim de semana ele levanta o alicerce, no outro fim de semana ele compra 300 tijolos porque não consegue comprar mil. Ele compra duas bols de cimento, o cumpadre vem e ajuda o mão, faz um bingo, levanta as paredes, joga madeira em cima, põe uma lona e entra. Essa é a vida do pequeno. Nós fizemos, você, Euclides, recebeu um dinheiro da Espanha para fazer 25, 30 casas, fez 42, não foi isso? 55 casas. Você dobrou no mutirão. No mutirão nós fizemos lá, recebeu um dinheiro da Espanha, da igreja, do padre Francisco para fazer quantas casas? 25, fez 50 e poucas casas. Então ainda tem muita gente honesta na vida pública, ainda tem. Tem muito malandro, safado, porcaria, que entra na vida pública para se enriquecer, para virar rico materialmente. Mas ainda tem gente decente que orgulha a política desse país, ainda tem. E eu tenho certeza que nessa Câmara aqui nós vamos ao final dela, depois de seis meses, apresentar propostas realistas, pé no chão. Inclusive eu posso, como deputado, deputado Botelho e os demais, apresentarmos emendas ao orçamento para garantir o tão sonhado loteamento popular. Está certo, gente? agradeço aqui a presença de todos. Pode ligar, Walter. O senhor esqueceu de fazer um encaminhamento até para dar luz ao que o senhor está falando aí, que é a questão... Pode falar, Walter. É a questão... Faz a proposta. Do mapa das periferias. Quem que faria esse mapa? Traça nós, a própria Câmara temática de habitação, nós iríamos levantar um diagnóstico das periferias. até porque... Eu sugiro deixar essa proposta para a próxima para você detalhar mais porque eu não sei se a Câmara teria condições técnicas de fazer esse levantamento. Eu pensei que era estabelecer para as prefeituras ou para o Estado. Mas aí na próxima reunião você detalha isso para nós. Está certo. Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a todos e a todas. Está marcada e convocada para o dia 1º de julho às 14h30h neste mesmo ambiente. Está encerrada essa reunião. Agora que vai o aviso se fez a agenda do prefeito. Vai ser avisado. O Zé vai marcar para amanhã. Esse é o verdadeiro Japão. é gostoso de ver. E aí eu vou te dar O Zé vai marcar e aí é que eu vou te dar e aí eu vou te abencar